Música São pessoas negras, uma família negra e por esses motivos e outros é muito importante que esse filme tenha sido selecionado porque é um filme que mostra um novo cinema brasileiro que tem chegado com novas ideias, com novas perspectivas sobre a nossa sociedade Música Eu vejo que agora, nesse novo momento com a vitória do Lula eu creio que é muito importante a gente deixar muitas coisas que ficaram para trás resgatar uma empatia com a sociedade, com a parte mais pobre da sociedade brasileira que precisa muito da nossa atenção nesse momento então eu vejo como um olhador otimista nesse futuro desse governo o que ele poderá reconstruir, não vai ser fácil mas é isso, a gente realmente precisa ser mais atento política é feita com a contribuição de todo mundo e eu me sinto extremamente feliz porque o filme está atingindo muitas pessoas apesar da sua especificidade e ele tem uma característica muito interessante que é a de mostrar uma família negra que não está ligada diretamente a nenhuma questão marginal o que no Brasil não é muito comum os negros do Brasil costumam ser retratados a alguma questão ligada à marginalidade ou ao crime Música 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 Tem sido muito positiva é um filme que eu acho que veio num momento muito importante em que as pessoas estão precisando de esperança eu acho que enquanto outras obras trazem um pouco de cinismo ou repercutem em um lado mais pessimista do mundo Martinho aponta para um futuro de esperança e de sonhos eu acho que isso está fazendo com que as pessoas se conectem fortemente com o filme Música 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 Música